Oi gente, sou o Pedro Luca, inscreva-se no canal, ative o sininho, e em nome das aturas novas, dominando meu amigo, eu cheguei a 700 inscritos, hoje vou assinar a vocês, a peça aos fatéis, seis colheres, tem duas torrinhas pretas, tem dois cavalos pretos, tem dois bispo preto, tem baralhinha e tem um moe. O pinhão vai ser somente soldado, pinhão 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 soldado. Pedro, quantos pinhões tem nesse jogo? Oito, oito. Oito pinhões? Quantas torres? Duas. Quantos cavalos? Dois. Quantos bispos? Dois. Um da casa branca e um da casa? Petal. Quem mais tem nesse jogo? A rainha ou o rei? Como que ganha o jogo? Com comer o rei. Com comer o rei? Muito bem. Dezesseis peças? Dezesseis peças para um jogador e o outro jogador, como é que monta? Monta aí para a gente ver. O jogador é igual. Tudo igual? Então vai falando conforme você põe. Tem dois cavalos, tem dois cavalos, tem duas torres, tem dois bíspos, barriga e moeiro. Penhão soldado, 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 penhão soldado. Mas eu acho que você montou uma coisa errada aí que a gente tem que arrumar. A rainha branca é na casa branca. A rainha preta é na casa em... Então tem que inverter aí o seu jogo. Sim Isso Ah, agora está correto Eu vou ensinar Como a pedra imóvel Até o final pode mexer Em duas casas a frente E depois Uma casa A dois pode andar Daí a frente E tem assim também Reto, outro lado Cavalo Anda Um, dois, três Ele pode andar Diferente Ela conta Um, dois, três Trila Bisco pode andar Ele pode andar diagonal E tem um cavalo aqui Ele pode comer o cavalo Bisco preto Anda pela frente Bisco Anda com a casa Arrindo Ele pode andar em todas as lentes Ele pode andar assim 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 E quantas casas ela pode andar? Um monte O rei pode andar só uma Ele pode andar em todas as lentes Uma casa Cada vez Se você gostou, amigo, da minha aula Inscreve no meu canal Ande no sininho E não nas aturas novas E no vídeo 2 Eu vou ensinar novas Programas O rei pode andar já Música E no Eu vou ensinar novas A CIDADE NO BRASIL